Música Mais um grande amigo nessa grande festividade dos 95 anos da Casa Trás-os-Montes, ex-presidente desta instituição, um grande folclorista, vice-presidente da Unidos da Tijuca e que jamais esquece essa casa porque ele nasceu em Trás-os-Montes, num lugar chamado Botigas, que você já viu e está vendo um pouquinho de Botigas no programa de hoje. Tezinho, é sempre bom a gente comemorar um aniversário, mas 95 anos eu acho que é melhor ainda. É, Zé Carlos, eu espero chegar aos 130 na casa, 130, 135 é sempre bom. Aliás, quando você diz ele é de Botigas, não, eu sou do lugar mais bonito de Portugal, do lugar mais bonito do Trás-os-Montes. É sempre saudável a gente ver que a Casa Trás-os-Montes comemora 95 anos e bem. É, a gente fica feliz, eu quero parabenizar o Ângelo, o presidente, e a gente que passou por esse posto de presidente, a gente tem que vir sempre que pode ajudar, porque a gente não pode se ausentar. A Casa precisa de nós, a Casa precisa de todos os Trás-os-Montanos, todos os luso-brasileiros, que só assim ela consegue sobreviver. Ela não tem uma receita, e é sempre bom a gente vir aqui, porque a gente encontra sempre pessoas amigas, né, o Luiz Augusto, o Peralta, que tem hoje aqui o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, que é um amigo nosso. E a gente passa momentos felizes, como aquele de sexta-feira, né, depois da sessão solene, que a gente sentou ali, e eu costumo brincar... Quebrou o protocolo! É, eu costumo brincar que nós fazemos um pagode à moda portuguesa, né, porque o pagode de mesa no Brasil, senta todo mundo em volta, e todo mundo canta. E quando a gente faz uma farra dessas, uma borga dessas, é sempre bom, e é sinal que nós estamos com saúde. O meu padre é o mais lindo, e a parte da roda inteira, Obrigado, Zé, e aproveitando a oportunidade, parabenizar você pelo trabalho que você faz. Hoje, eu assisto sempre que posso você, ouço o meu programa na rádio, e eu acho que você merece todos os aplausos por todo o trabalho que você faz dentro da comunidade. Não deixe esse trabalho parar, tá bem? Um abraço. Assim é Portugal nos 95 anos da Casa Trás dos Montes e Alto Douro, aqui no Rio de Janeiro. Mais uma personalidade importante no Rio de Janeiro, prestigiando a comunidade luso-brasileira, já que ela faz parte, já que tem sangue português nas suas veias. É a deputada doutora Marta Rocha, que veio prestigiar os 95 anos dessa grande instituição que é a Casa Trás dos Montes e Alto Douro. É sempre bom resgatar um pouquinho das suas raízes. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui na Casa Trás dos Montes. Eu sou uma transmontana, meus pais são do distrito de Aleijó, Meus pais se conheceram dançando nos bailes da Casa de Trás dos Montes. Eu frequento essa casa desde jovem e sempre que posso acompanho todos os presidentes, seu Antônio, Agualuângelo, querido amigo. E é sempre muito bom estar em território português, não só, né, vivenciando essa herança portuguesa, mas olhando para o futuro. E sem dúvida nenhuma, quando a gente olha para Portugal, a gente tem muita coisa boa para aprender. Sempre bom lhe ver na comunidade portuguesa. Muito obrigada, obrigada a você e assista sempre o seu programa que me deixa muito feliz. Assim é Portugal, reencontrando amigos na comunidade luso-brasileira. Música 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 Parceiro do nosso programa, que retornou à família, que é de anunciantes do programa AC Portugal, está aqui prestigiando. Ele que é de Braga, o que faz um bracarense aqui na Casa de Trás dos Montes, pá. Ó, é muito importante. Nós temos amigos em tudo quanto é lugar. E se tratando Trás dos Montes com o Ângelo, é fantástico. É um amigo, é um irmão. Quem é que está presente aqui? Não tem jeito. Ô, Manuel, é sempre bom a gente comemorar um aniversário, mas comemorar 95 anos de uma instituição tão importante para os portugueses é um negócio fantástico, né? Não, realmente é fantástico. E, para cumprimentar, minha esposa está fazendo aniversário amanhã. É merda! É isso. Manuel, Benfica Iluminação arrebentando com o novo mostruário, lâmpadas LEDs, para todos em casa economizarem mais 70%. É um sucesso. É um sucesso. Hoje, LED é uma realidade. Quem puder trocar e deve trocar, bote LED em casa e vai ver a economia de luz. É fantástica. É muito grande. Benfica Iluminação, na Rua dos Lustres, o campeão. O que significa 95 anos da Casa de Trato dos Montes e Alto Doros? Porque, para mim, é uma maior alegria ver a casa cheia, ver os maiores amigos, um amigo que é da minha terra, que me ajudou a construir este prédio, que deu mil chacos de cimento, modesto Gomes Pereira. Eu, para mim, é a maior alegria. Não me posso sentir mais feliz de que estou hoje. Porque acontece, eu tenho 50 anos desta casa. E é o meu coração, é a minha paixão. E, então, eu construí esta casa à custa dos amigos como modesto Gomes Pereira. Eu construí isto, não fui sozinho. Foi à custa dos portugueses, que há muitos anos, tenho muitos, e a gente podia contar com eles. Hoje, infelizmente, estamos, estamos poucos, estamos poucos. Mas estamos felizes. Os poucos que estamos, estamos bons. O Sr. Brits, um grande amigo deste programa, um grande amigo da comunidade, um grande amigo de Tratos Montes, e um grande amigo da Gautur. Afinal, assim é Portugal. Assim é Portugal. O branco põe na saudade, todo o teu rosto e da princesa. Eu quero ouvir! Forte! 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 Estas novas, as minhas, as minhas, as minhas, as minhas, as minhas, as minhas, O Dr. Modesto, que está conosco aqui na Casa de Tratos Montes, nos 95 anos, e foi citado aqui pelo Sr. Brits como um dos grandes incentivadores desta Casa. Na verdade, obviamente não se pode fugir a raízes. E todos nós, nós notamos, creio que mesmo não sendo assíduos, como é o meu caso, mas nutrimos um amor imenso pela nossa raiz. E hoje, para a minha felicidade, eu tive, então, a alegria de poder ter vindo aqui, agradeço a Deus por isso. Encontrei vários amigos aqui, estou felicíssimo, inclusive, para o meu, e a minha família. De que lugar você é lá em Portugal? Eu sou, na verdade, da cidade de Vila Real, Trau do Monte, aldeia, pinhão do céu, freguesia do pinhão, conselho sabroso do dono. E quero dizer-lhe que com alegria, embora não assíduamente, mas vi vários seus, vários dos seus programas, e parabenizo pela qualidade e pelo que consegue transmitir a todos nós. Partimos já em período longínquo para o Brasil, mas que cultuamos as nossas raízes que o senhor apresenta também nos seus programas. Assim é Portugal, fazendo e revendo amigos na casa de Trás dos Montes e Alto Douro. Este é um homem que tudo que a gente precisa fala a Brits, eu estou precisando disso, ele chega junto. Ele está me ajudando bem somente com uma coisa que se ele não tivesse ajudado, provavelmente a gente não teria conseguido. Por isso, eu não me canso de agradecer ao Brits e à sua família. Obrigado, meu amigo. Grande transbordão. O programa Assim é Portugal fecha os 95 anos da casa Trás dos Montes de Alto Douro com a vinda do presidente do distrito de Vila Real. Olha, foram dias realmente muito importantes para a casa Trás dos Montes e Alto Douro. Começou pela nossa ida até Vila Real e lá a gente ser recebido pelo senhor presidente e mostrar para ele a importância do presidente da Câmara Municipal de Vila Real de estar nas comemorações dos 95 anos da casa de Trás dos Montes de Alto Douro. É um prazer para nós receber as pessoas. Hoje, por exemplo, nós fizemos aqui um bacalhau à Trás Montana que, pelo que eu ouvi dos nossos associados, dos nossos amigos e das pessoas que aqui estiveram, que estava excelente. Estava mesmo. Então, ótimo. Então, nós procuramos fazer sempre um bom, digamos assim, uma boa comida e uma boa música e, principalmente, uma boa conversa para as pessoas poderem conviver e fazer amigos. Está certo? São poucos, doutor Ângelo Horto. Os Transmontanos, infelizmente, que ainda prestigiam e ajudam a casa de Trás dos Montes, essa associação que está perto de completar 100 anos, a estar num dos bairros mais prestigiados do Rio de Janeiro, como é a presença do doutor Peralta, do Luiz Augusto, do Sr. Brits e de tantos outros mais, mas nós precisamos que os simpatizantes, os filhos, os descendentes, prestigiem a casa de Trás dos Montes. É verdade. Nós temos um exemplo disso, o filho do Sr. Brits, o Henrique, sempre nos prestigiando. Ele também é folclorista. Então, esta descendência de Trás dos Montes, a gente precisa que venham para a casa de Trás dos Montes e Alto Douro. Mas é muito difícil. Mas nós, através do Grupo Folclor Guerra Junqueiro e o Manuel de Lima Abreu, nós conseguimos pegar esta juventude e, de uma certa forma, já é uma presença mais jovem e que já podemos contar até para a administração, enfim. Porque é importante que a gente pegue estes jovens e o celeiro são os grupos folclóricos e inseri-los na administração da casa. Até mesmo para que eles comecem a ficar, em vez de comprometidos, eles já estejam efetivamente dentro da administração. Aí vai tomando gosto sendo um diretor disso ou um diretor daquilo e a gente precisa disto. porque nós cada vez somos menos e a comunidade portuguesa precisa pensar nisso. E, principalmente, os dirigentes associativos, se não colocar isto como meta, vai ter um dia que a gente não vai ter quem nos substitua. Assim é Portugal, resgatando as nossas raízes de olho no presente e no futuro. Aqui, nos 95 anos da Casa de Trás dos Montes e Alto Douro. Parabéns para você esta casa querida muitas felicidades e muitos anos querida hoje a minha que festa cantam as nossas salvas para trás mais dos montes como a saúda em amor sembra! Sola Sola a lz lz eu lz 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 Obrigado.